Será que é Ted Crosbow, a Laura é boa? Ai, meu... Ai! A Ted Crosbow, essa arma... Ai, meu Deus, mano. A Ted Crosbow, a Laura é boa, velho. Vou lá comprar agora, velho. Opa! Fala, galera, que assiste meu canal. Aqui é o Maxi, e no vídeo de hoje vocês vão estar vendo o motivo da Laura estar muito, muito roubada. Eu vou entrar aqui na conta do Nescauzeira pra gente testar essa Laura aí, level máximo, beleza? Mas antes disso, vamos à premiação, família. Pra quem me acompanha nas lives, todo dia eu tento premiar o máximo de gente possível. E a ganhadora de hoje foi a Rinata. Então, bora lá. Ela pediu isso aqui, e vamos estar presenteando ela. O nick dela é bem difícil, então eu tive que copiar e colar. E tá aqui, beleza? Salve do canal MaxiGames. Opa! Tamo junto. E se você também quiser ganhar, é só colar nas lives. O link tá na descrição aqui, beleza? Vou botar na tela de vocês também. Tamo junto, valeu, falou e bora pro vídeo. Pronto, agora sim. Agora sim a gente tá com o token. A gente tá aqui com o scanner. Bora pra cima, vamos ver aqui se é boa mesmo ou não. Já ia falar, nossa, caí com o XG Nescau. Olha que coincidência, mas sou eu, Nels. Sabe o que é isso? É muita live envolvida, família. É muita live. Dia tudo fazendo live, eu tô ficando maluco. E bora pra PEC. Vamos ver se aqui a PEC vai encher. Outra coisa também, é... A Laura, ela melhora quando você mira. E na partida anterior, eu joguei na mira branca. Eu não mirei, entendeu? Eu usei a mira branca, a mira de fábrica e não mudou em nada. Tá ligado? Então bora aqui ver a mudança aqui. Peguei a FAMAS. Acho que a melhor arma pra ver a mudança é a FAMAS. Tá, aquele ali eu não quero pegar, não. Meu amigo! É muito roubado mesmo. Rapaz. Acertei todas as balas. Todas as balas. Eu já acertei aqui. Beleza. Acertei todas. Não errei uma, então... É roubada. Já pode botar no título aí, ó. A Laura é muito roubada. Pode botar. Pode botar. O cara ali... Mano! Eu tô sem coronha, gente. Olha aqui. Eu tô sem coronha, velho. Parece que eu tô de coronha 3. Nossa, que absurdo, velho, que é essa arma. Não posso dar bobeira que eu tô jogando solo versus squad. Ah, não. Tem que mirar. Tem que mirar. Pode crer. Eu tô bugando mira. Vou parar de bugar, mano. O que, mano? Velho. Olha isso, ó. Eu tô fazendo assim porque é mania minha quando eu tô de coronha. Opa. Velho. É mania minha. Ficar mirando e desmirando. Mas eu vou parar. Eu vou parar de fazer isso, família. Vou parar de bugar a mira. Véio. Sério, 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 mano. Eu vou parar de bugar a mira, velho. Sério. Eu não vou mais tentar puxar a capa, bugar a mira. Porque, mano, a Laura é muito roubada. A Laura é muito roubada, gente. Joguei ela papando a minha kill. Tá, vou GMP 40 também. O GMP 40 também, família. Ó, já buguei a mira. Já não é pra fazer isso, não. Com a Laura não é pra... Mano. Acabando essa partida aqui, eu vou na minha conta. Comprar a Laura. Sério, sério, sério. Acabando essa partida, eu vou na minha conta. Comprar a Laura, velho. Vamos cair em clock. Olha isso, família. Todo mundo aqui acair em clock, hein. Vai ser o último teste, beleza? Olha isso. Último teste. Eu gostei da famas. Tem uma K aqui. Vou pegar K. Peguei a K aqui. Tem um carinha ali. Gente, eu tô de AK, gente. Eu não tô com uma arma de fácil uso, cara. Eu tô de AK, gente. Na boa. Eu tô de AK, velho. Olha isso. Deixa eu botar aqui até essa... Stock 2. Cara, acho que... Você que tá assistindo até aqui... Não precisa nem mais de provas, né? Nem eu. De que a Laura está muito roubada, velho. Deixa aí no comentário o que vocês estão achando da Laura. Quero saber qual é a opinião de vocês. Beleza? Então... Deixa aí nos comentários. Hashtag Laura God. Ou hashtag Laura Noob. Beleza? Vou botar aí na tela pra vocês a hashtag. Vocês escolham aí. Qual que vocês acham que ela merece. Eu acho que é a Laura God. Pra quem assiste minhas lives, eu tô jogando só de Scar. Tô muito bom de Scar. Mas vamos ir de fama e sem coroinha aqui. Pra gente ver como é que tá isso aqui, mano. A gente poderia testar o máximo pra vocês. Vamos procurar alguém aqui. Ó. Sem coroinha. Opa. Morreu os dois. Como diria meu amigo. Tudo fraco. E bora que bora. Deixa eu me rir lá aqui. Esse de coronha 1. Ela... Ela continua boa. Se ela ficar melhor. Olha aqui. Ó. Normalmente eu atiro assim, ó. Tá desviando um pouquinho. Vamos ver se eu tirar... Sem ficar mirando e desmirando, né. Vamos ver como é que... Como é que sai. Não, tem alguma coisa errada aqui. Pera aí. Véio. Não. Não sai, véio. Então, rapaziada. Enquanto eu vou procurando pessoal aqui, né. Pra gente matar, pra testar mais a Laura. Acho que não precisa mais, né. Acho que pra mim já acabou o teste. Já acabou o teste. Laura é muito, mas muito roubada. Mas é aquilo que eu falei pra vocês. No início do vídeo, eu falei pra vocês que eu comprei diamantes. Pra premiar vocês. Então, se alguém quiser sair aí com Laura. Se alguém não tem a Laura, não tem Hayato, Mouco, Máscara Caveira. E quer ganhar. É só acompanhar as lives. Mas. Eu não falei no início do vídeo. Tô falando agora pra vocês que chegaram até aqui. Vocês vão ter mais chances de ganhar. Do que o pessoal que saiu do vídeo logo no início. Vamos lá. Explicação rápida pra vocês. No início do vídeo, eu falei pra vocês. Que eu faço lives com premiação. Não é mentira. Mas eu não falei no início do vídeo como faz pra ganhar. Beleza? E pra ganhar, é muito simples. É só você chegar na live. Compartilhar a live. Soltar o likezinho. E seguir a página no Face. Beleza? Eu vou deixar minha página no Face aqui pra vocês. O nome é Maxi Games. É o mesmo nome que o YouTube. Beleza? Então, vocês vão seguir a página Maxi Games. Lá no Facebook. Já vão estar automaticamente concorrendo. Aí é só chegar na live. E ver. Todo final de live. Eu falo quem é o ganhador. Beleza? E é isso. Recado rápido aí. Pra gente não ficar falando sobre isso. É, gente. Não tem ninguém. Então, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o gostei. Se inscrever no canal. E compartilhar com os amigos. Eu tô tentando voltar pro YouTube. Mas tá difícil, pessoal. Enquanto no Face eu tô conseguindo aí 50 mil views pra cima por dia. Aqui no YouTube tá complicado pra mim. Porque quanto mais eu posto. Mais parece que as pessoas não são notificadas. Então, galerinha. Vou tentar postar vídeo aqui todos os dias. Beleza? Dezoito horas pra vocês. Então, todo dia. Quem gosta de mim. Dá uma olhadinha aqui no canal. Dezoito horas. Se não for notificado. Beleza? Juntos, família. Valeu. Falou. E fui. Agora tô indo aqui às pressas pra minha live. Que eu tô atrasado. Beleza? Já são seis horas aqui no meu relógio. Não sei que horas é pra vocês que estão assistindo agora. Mas todo dia eu faço live de meio-dia às três. De cinco às nove. Tamo junto. Valeu. Falou. E fui. Valeu. Valeu. Vou tá aqui na escalzeira. Comprando. Adivinha que eu vou tá comprando aqui agora na escal. O que que eu vou comprar aqui, família? A Laurita. Comprei. Comprei a Laura, família. Ih, meus diamantes já tão acabando, hein? Tinha nove mil. Hoje já tem sete mil e novecentos. Daqui a pouco meu diamante acaba.